O que é isso? 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 Meninas! Já se apercebiram que o canal de português eu aqui não quer barulho. Vão ver-te que está um bocado pesado demais para mim. Só que se desavontado para falar de gás, não queres pensar um bocadinho no teu futuro, não vale a pena. O que é que se passa, senhor? O que é que estás ficando comigo é prazer? Acho que pode, pô, não precisa de ocupar-se como tu. Esta é uma história de alunos, igual e diferente das histórias de outros jovens, de outras escolas. Misturamos emoções, subtraímos indiferença, abissandamos paixões. Será que os pais e os postores são perfeitos? Quando é que resolvem olhar um pouco mais pelo vonzins e pisarem as vossas atitudes e os vossos comportamentos? Pedro! Dá-te o texto! Mas vocês sabem que a Regina tem muitos problemas em casa e em vez de procurarem a estar ainda nervosa. Afinal, acho que estou a nos apurar estas merdas do meu cacifro. Vai-te, senhor, está bem? Oi, quem é que paga a conta? Cuidado! Como passam-se, os homens são todos iguais. Estou a ter vergonhido por não cacifro meus responsabilidades. Merda, pô! Regina, procura e procura-se no meio de um conjunto de adolescentes que com ela traçam o seu futuro. Shana, adora as ciências do oculto. Mate-se, um jovem que quer ser pintor. E deixe a consciência do grupo. Regina, um filme feito perto de si, brevemente, neste cinema. Tenta, um filme feito perto de si, brevemente, neste cinema. Obrigado.